E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje Novamente, como sempre, gravando no horário bem tarde Porque é um horário que sobra pra gente gravar vídeos Mas como algumas pessoas me pediram A gente vai falar hoje sobre ansiedade Quem nunca não teve ansiedade, né gente? Tem aquela que é comum a gente ter Que é uma ansiedade barra nervosismo Quando a gente vai se apresentar Vai fazer por assim, mas vou cantar em um lugar muito assim Então você fica com aquela ansiedade, antes aquela coisinha Isso é normal Mas quando passa de ocasiões assim, já não é Já se torna meio que uma patologia, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre ansiedade Vou falar as coisas que eu usei Que me ajudaram nesse sentido Vou passar também alguns arquétipos pra vocês Que vão te ajudar Vou gravar um que a gente quer especialmente pra isso Mas enfim, vamos lá Primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade é quando você não está vivendo o momento presente Está pensando muito no futuro A gente vai falar sobre os tipos de ansiedade Que eu já tive Que eu já vejo clientes De pessoas na minha volta Então tem essa que você fica ansiando A coisa ou a futura coisa nem aconteceu Mas você está pensando Ai meu Deus, como que vai ser? Ai Jesus, nossa, mas será que vai? Será que não vai? Você fica pensando, pensando E já começa a dar uma palpitação Já começa a dar uma coisa Já começa a suar Já começa a passar mal A gente começa a dar dor de cabeça Esse é o primeiro tipo de ansiedade Eu já tive desse Mas não era tanto Era um pouquinho Olha esse momento assim Que eu já falei Ah, eu vou cantar em tal lugar Porque eu já ficava ansioso um pouquinho antes Tava aquela coisa A primeira música que eu cantava A minha respiração tava assim Olha, pela metade Porque O controle da respiração Porque nossa, eu ficava muito assim Aquela coisa, aquela ansiedade Outra coisa também Que muita gente fala que tem Ai, às vezes Esse motivo nenhum Começa a me dar essa sensação de ansiedade Essa coisa Do nada começa a dar isso Então assim, gente Do nada não tem como sair alguma coisa Tem algum motivo que você não tá percebendo Que você pode não tá prestando atenção Tem despertado algum gatilho Algum gatilho emocional que aconteceu Então você tem que começar a perceber Quando são esses momentos que acontecem Por que que aconteceu Como que ele começou antes Que ele começa a dar alguns sinaizinhos Pode ser alguns pensamentos negativos Sempre tem alguma coisa por trás Nunca é assim Nossa, não me deu do nada E pronto Não Sempre vai ter algum motivo por trás Alguma coisa Então qual que é o segundo tipo Assim, entre aspas Que eu sou psicólogo Pra nomear certinho O tipo de ansiedade Como eu falei Esses foram os que eu observei nas pessoas O segundo tipo de ansiedade Sabia que eu ia fazer alguma coisa Tipo Ai, vou fazer uma aula Ou tenho tal coisa pra fazer Antes a minha respiração Já começava a ficar ruim Praticamente sério Não chegava da falta de ar Mas sabe Você não conseguia E pra quem canta Sabe Se a respiração não tá boa Você não tem controle Do que você tá fazendo Você tem que fazer um esforço Muito maior Pra você conseguir Fazer a coisa Então eu tinha essa Me dava alergia Me dava Nossa, me dava um monte de coisa Me dava falta de ar Me dava Fraqueza Me dava dor de cabeça Me dava tudo Tudo por causa de ansiedade E assim Eu nunca tomei nenhum remédio Controlado pra nada disso Eu sou contra Isso a menos que seja assim Nossa, eu estou precisando muito mesmo Mas eu sou contra Porque eu acho que você tem que aprender A controlar somente sozinho Mas Sozinho Ou usando também Também não vou falar que Nossa Não tem Não, cada pessoa é cada um Mas Eu não Pra mim Não acho válido Não é o que eu quero pra minha vida Não acho interessante Mas É válido também Gente Funcionando É o que importa E algumas pessoas Fazendo alguns comentários Falando que tem muita ansiedade Que eu não consigo soltar Dito nenhum As coisas Que eu fico pensando Nossa, mas como vai ser Quando vai ser Nossa, aí se não for Será que eu tô fazendo direito Será que eu não tô Começa a ficar aquela coisa mental Mental, mental Quando eu ver Eu não consigo fazer nada E já começa a vir Pensamento negativo Já começa a chorar Já começa a acabar com tudo Porque a ansiedade A gente acaba com as coisas Assim, ela não vai Descolapsar o seu pedido Nada que você fizer Descolapsar o seu pedido Ao menos que você tenha Total, plena Consciência daquilo Uma coisa que está acontecendo É que você está Barrando ele Então você está Criando resistências Então ele vai demorar Um tempo muito maior Pra você atrair Se você tiver ansiedade Fora que vai causar Um efeito sanão Também que vai congelar Vai parar Entre aspas O átomo vai deixar mais lento Então ele não vai fluir O fluxo natural Do que ele tem que fluir Chegar no tempo determinado Você vai estar atrasando E fazendo rugas Na linha do tempo Também daquilo que você quer Tendo ansiedade Mas enfim Não importa o tipo de ansiedade Que você tem Eu vou passar agora Coisas práticas Que você pode Só fazendo Que me ajudaram muito A primeira coisa Que você tem que fazer É controlar Os seus pensamentos Você pode falar assim Ai, mas é difícil Eu não consigo controlar O que meus pensamentos Vêm Não sei o que tem Não sei o que tem Não sei o que tem Ai, não dá Gente, é igual Uma vez que eu escutei Essa história do hoje Eu nunca mais esqueci Ele fala assim Você não pode impedir Mais ou menos assim Eu não sei direito Ao certo Mas eu peguei a mensagem Ele fala assim Você não pode impedir Que os pássaros Sobrevoem 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 Não sei Que os pássaros Passem por cima Da sua cabeça E fiquem Mas você pode impedir Que eles façam Um ninho O que ele quis dizer com isso? Que os pensamentos Vão vir Mas não é porque eles Vêm que você tem Que deixar eles Entendeu? Então se vem o pensamento Ai, meu Deus O que eu vou fazer Cancelado Já cancela e troca o pensamento Não, tá tudo certo Tudo perfeito Tudo maravilhoso E sente Ai, passou Já veio outro Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Uma hora vai ficar automático Gente, todo mundo Tem que passar por esse processo Porque pra quem ainda Não consegue controlar Os pensamentos Tem que passar Então a primeira coisa É controlar os pensamentos Segundo Ai, tô tendo sensações De palpitação Coisas do tipo O que é legal Você deitar Respirar profundamente Vai prestando atenção Na sua respiração Inspira E expira Vai fazendo Essa meditação Até passar E eu vou ser bem sincero Comigo Essa parte da respiração Ajudava Mas não passava 100% Ai, o que eu fazia? Como eu já vi Que não passava 100% Eu começava a fazer Algum exercício físico Ai, um alongamento É alguma coisa Porque isso vai fazer O seu corpo Dar uma aceleradinha Se você puder Fazer exercício físico Se você não puder Fica só nas outras coisas Vai conseguir Dar essa aceleradinha Então você vai conseguir Dar O seu corpo Vai dar uma aquecida A mais Então você vai ganhar Uma respiração a mais Então vai parar Essa Sotaque cardíaca Esse tipo de coisa Que tá te dando Essa falta de Mas assim Comece devagar Não vai evitar de correr São tipo alongamentos Ai, tô bem alongado Então agora eu vou fazer Sei lá Uma abdominalzinha Vou fazer Uma erguida de perna Alguma coisa assim Algum tipo de exercício físico Lega E você vai aumentando Antes daquilo Que você tem que fazer Ou se algum momento Tá te dando ansiedade Vai melhorar também Segunda coisa Caso você não tenha Problemas alimentares Não precisa fazer Uma dieta Do tipo E Isso é uma coisa Bem perigosa Eu quero deixar bem claro Só faça isso Se você tem Total controle Do que você tá fazendo Porque senão Isso vai te levar A um vício Já tô avisando aqui Eu nem devia estar falando Isso não devia estar falando Porque funciona também Mas Gente Pelo amor de Deus Porque Pensa muito bem Antes de fazer Só em último caso Ah, então assim Come algum doce Ou come alguma coisa Vai melhorar Vai melhorar também Mas que nem eu falei Cuidado Que isso vicia A pessoa tem que estar Muito bem controlada Porque senão Ela vai Gerar várias doenças Fazendo isso Essa pessoa Fica viciada Uma vez De vez E nunca Não dá nada Mas agora Você vai fazer Toda semana Começar a virar um vício Pra você se livrar Da ansiedade Porque tem muita gente Que tem ansiedade Começa a comer 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 E você sabe O que acontece O pessoal acaba engordando Passando do limite Da saúde Não é o problema A pessoa ser gorda Não tem nada a ver isso O problema é quando Passa do limite Da saúde Que a pessoa Começa a ter doenças Aí gente Já não Já não tá legal mesmo Uma coisa A pessoa precisa Cuidar da saúde dela Mas caso contrário Funciona também Pra mim Funcionou principalmente Brigadeiro Brigadeiro a gente Resolve tudo Nesse mundo Outra coisa Que também funciona Que funcionava pra mim Em relação à ansiedade Você se preparar muito bem Antes pra aquilo Que você vai fazer Isso é mais válido Pra coisas Ai vou fazer uma entrevista De emprego Então comece a estudar antes Ai vou estudar Vou ver alguns vídeos Sobre Vou fazer uma meditação Antes Vou preparar Vou pensar o que eu vou falar Mas assim Tudo numa leveza Não vai ficar louco Ai meu Deus Vou ter que pensar Porque não sei o que tem Nossa agora O que eu faço Não Não Gente Sai dessas coisas Para 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 Você vai ficar Uma boa E vai se preparar Antes Porque daí você vai se sentir Mais confiante Também funciona Muito comigo Funciona demais Quando você está preparado Para aquilo Você não tem tanta ansiedade Que você já tem certeza Que vai dar certo Então Quais são os passos mesmo? Primeiro Controle seus pensamentos Segundo passo Medite Faça meditação Terceiro Exercício físico Quarto Se muito necessário Come alguma coisa Se não pode ser um doce Come alguma coisa leve Mas comer Vai te ajudar Não exageradamente Gente Uma barrinha Uma coisinha Assim O sol Tá bom Chega Não vai tentar Querer comer um bolo Inteiro Pelo amor de Deus Eu vou passar mal Menina Pronto E a última coisa Afinal Se preparar Para aquilo que você quer Gente Ansiedade Sendo bem sincero É uma coisa Que você tem que trabalhar Ela só você Vai poder curar A sua ansiedade Tá Não vai ser remédio Não vai ser medicamento Não vai ser psicólogo Não vai ser coaching Não vai ser ninguém Vai ser você mesmo Experiência própria Já passei em vários psicólogos Ajuda Melhor ajuda Mas não resolve Não resolve Gente Não teve um hotel Que eu falei assim Nossa Esse resolveu Não Teve vários Que ajudaram muito Principalmente a doutora Juliana Quem sabe Gente Eu gostaria legal Entrevistar ela no canal Sabia Olha que boa ideia Eu vou pensar Se vocês quiserem Comenta aí Ela foi minha psicóloga E ela é maravilhosa Acho que ela é doutora Aparecer no canal Gente Olha que boa ideia Comenta aí Se vocês querem Trago ela Para conversar um pouquinho Ela pode dar várias dicas Para você conseguir alguma coisa Você tem que querer mudar por si Não vai ser medicamento Não vai ser ninguém Que vai mudar Porque é a sua vida É você que entende Como tudo isso funciona Como tudo você sente Então só você pode Transformar isso Então foi assim Que eu consegui mudar Não vou dizer que hoje Ai não tem mais nenhuma ansiedade Para nada Gente Como eu falei Certas ansiedades São normais Por exemplo Vou me apresentar No The Voice Como que você não vai ficar ansioso Só se você for Buda Só se você for o próprio Buda Para você não ficar ansioso Ai vou aparecer na TV Como que você não vai ficar ansioso E eu já fico assim Meu Jesus Será que a maquiagem está boa Será que a maquiagem está boa Ai minha voz Mas assim Nada de drama Eu não fico tipo Ai meu Deus A maquiagem Ai meu Deus Ai Não Começou que você Ai meu Deus Para aí Para que isso aí é coisa de louco Isso aí é coisa de gente Que não está com a mente São Não está Se controla Menina Paz Não passa algum Buda Eu vou gravar sobre esse arquétipo Não vai gravar agora Isso aqui Gente Eu acho que é o que mais testei Porque ele está no meu quarto Vou dar um spoiler Um spoilerzinho Antes de postar o vídeo Que é o arquétipo do Panda Provavelmente quando eu postar esse vídeo Ele já vai ter gravado Que eu já vou gravar em seguida Para não esquecer Já usou há tempos O Panda Fiatudo Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Quase Caso tenha alguma dúvida Qualquer coisa Comente aí Se você tem algum outro tipo De ansiedade Comente também Que a gente vai estar respondendo Vou estar De alguma forma Te ajudando E é isso Se vocês querem Que eu trago a doutora Juliana Para falar Ela é psicóloga formada Eu trago ela Para conversar com vocês Também no canal Que você vai passar Com uma dica Com uma coisa Porque ela é tudo Nossa maravilhosa Então é isso gente E até o próximo vídeo E claro E se siga no Instagram E aí